E aí galera, beleza? O game que eu vim mostrar pra vocês é o Crazy Taxi. Crazy Taxi! É um jogo que tem muito sucesso aí nos fliperamas, galera. Fliperama, mas... É, galera, o fliperama, isso é um jogo de corrida, mano. É tipo corrida, você corre quanto tempo, você é um taxista maluco, tá até escrito ali, ó. Crazy Taxi. É um taxista maluco, entendeu? E tem que correr quanto tempo pra pegar os passageiros. É um jogo muito doido, galera. Muito doido mesmo. Galera, vou pedir que vocês já deixem o like aí no início do vídeo. E no final aí, comente o que vocês acharam aí do jogo, beleza, galera? O jogo que eu estou jogando é no PS3, mas ele tem as versões para o Dream Quest, que foi a versão... Praticamente as primeiras versões foram pra Arcade, depois saiu para o Dream Quest, depois teve uma versão pro GameCube, teve uma versão pro Xbox Clássico, depois teve uma versão pro Nintendo... Nintendo GameCube, PS2... Isso é basicamente pra todas as plataformas. E tem a versão pro Xbox 360, e essa versão que eu estou jogando aqui no momento é do PS3, galera. Aí dá pra vocês comprarem esse jogo na PSN. Clássico, vou botar o modo Arcade mesmo, beleza? Não foi... Nossa, vai ficar tão bom. Arcade. Arcade. Vamos dar uma vez do Fliperana. Tem quatro taxistas pra escolher, ó. Escolher essa gatinha aqui. Ok, vamos jogar cool. Ei, 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 é hora de fazer um pouco de crazy money, você está pronto? Aqui vamos lá! Taxi! Vamos levar o destino, galera, levar o destino. Ok, dammit. Go this way! Paxi! Pede, pede o vestido... Wai, merda, moleque! Oh, damn! Poxi! 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 Ai, merda! Eu posso fazer melhor. Quando o tempo chegar no vermelho, acho que já está acabando o tempo. Tranquilida. Esse jogo teve três versões do Dream Quest. A versão do Dream Quest foi o Crazy Taxi. Tem sentido, depois teve a versão Crazy Taxi 2. Depois saiu uma versão especial para o PC e o Xbox Clássico. Ai, caraca, nem que não. Ele é para Xbox Clássico, ele é o 3. Vamos lá, então eu vou fazer isso. Há muito desafio nesse jogo aqui, caraca. A quebra de carreira. Yo, vai para o Dream! Vamos lá, então eu vou fazer isso. Vamos lá! Vamos lá, agora! Você pode me ver? Ha 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 ha! Não tem problema. Eu posso fazer melhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, melhor ficar em cima. Vamos lá! Vamos lá! 處illipo! Ei, amada! Arcagem de 15 minutos, pessoal! Press- rein. Preciso de 8-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-8-4-7! Azza, Chinese! 內, many times don't miss their coin. Fire! Era raro ver esse jogo jogar, porque eu fui no Japão, e que é uma febre, né? E as máquinas do Filpera do Japão, que também, da Kika. Eles tinham um slot pra você, né? Jogar a hora do memory card do Minecraft, e poder jogar com seu save, no Filperama. Era muito da hora pra poder jogar jogos no Filperama, jogar, quebrar um mapa no Filperama, e chegar em casa e continuar aquele recorde. Não sei. Era muito da hora, velho. O Filperama, eu acho que ele sabe, essa mesclação de... tá muito da hora. Ok. Vamos lá. Esse é o... O sucesso da... da placa Noami. A placa do Noami. Aí, ó. O que é isso? Vou pegar o cara que bate o próximo jogo. Taxi! Taxi! Não tem sentido. Não tem problema. Vamos lá. Ok. Vamos lá. O gráfico ficou ruim por mim, galera. Vamos lá. Ele pra Playstation 3, não mudou muita coisa, mas esse gráfico vai trabalhar num gráfico, porque quando você tem uma resolução maior, não tem que expandir o gráfico. O gráfico é um gráfico, né? Eu vou pegar o gráfico, eu vou pegar o gráfico, vou pegar o gráfico, vou pegar o gráfico e vai... Se fosse um passageiro, fica um passageiro, não pode passar o gráfico, você tá com a mão. Taxi! Ah! 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 Let's go! Ok, foda! Ah! Você está aberto? Fale, foda! Ok! Você está pronto? Fale! Fale! Ah, tava ali, mano! Fale! É hora de ver como você fez hoje, agora vamos ver! Fale, anota! Fale, anota! Fale, anota! Fale, anota sim, mano! Fale, anota sim, mano! Fale, anota sim, mano! É isso aí, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar pra vocês só esse jogo aqui que eu acho da hora, que é o Crazy Tax. É a versão 1. Galera, esse jogo aqui é vindo no Dream Quest. É muito procurado porque ele é muito raro, entendeu? E é isso aí. Tamo junto e misturado. Deixa um like aí, galera! Vou pedir que vocês que não forem inscritos se inscrevam no canal, galera, e acionem aquele sininho pra receber notificações do novo vídeo, beleza? Tamo junto e misturado. sempre checando a playlist do canal, galera, e lê a descrição do vídeo, beleza? Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri